Essa música eu quero homenagear o grupo aqui de São Paulo Que também é referência pra gente Tudo pedindo bis É nóis Nada pra fazer, nada pra chorar, nada pra esconder, nada pra mudar, só prazer Meu amor eu te quero, mas deixa acontecer, deixa eu me enrolar Vai escurecer, pode madrugar, só prazer Meu amor leva a sério, e se eu adormecer, vou telefonar Nada de atender, vai incomodar nosso amor, nosso amor, nosso amor E se eu pegar no sono, pode me acordar, você sabe bem, como despertar meu calor, meu calor, meu calor Não sei, quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer Só sei, só sei, que o desejo calado gritou pra valer Só sei, que eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois Nunca mais, nunca mais, meu amor Não sei, não sei, quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer Só sei, que o desejo calado gritou pra valer Só sei, que eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois Nunca mais, nunca mais, meu amor Nada pra fazer, nada pra chorar, nada pra esconder, nada pra mudar, só prazer Meu amor, eu te quero, mas deixa acontecer Deixa eu me enrolar, vai escurecer, pode madrugar Só prazer, meu amor leva a sério E se alguém bater, ou telefonar, nada de atender, vai incomodar nosso amor, nosso amor, nosso amor E se eu pegar no sono, pode me acordar Você sabe bem, como despertar meu calor, meu calor, meu calor Não sei, não sei, quanto tempo a gente não faz o que tem que fazer Só sei, que o desejo calado gritou pra valer Só sei, que eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois Só sei, que o desejo calado gritou pra valer Só sei, que eu não quero deixar o amor se esconder de nós dois Nunca mais, nunca mais, meu amor Oh, 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 oh Lá, eê, lá, yá, lá, yá, lá, yá, lá, yá, lá, hérasmã Lá ele, né, 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 lá Alô, ricardinho, ó Tudo no Bich enorme Lá-tá-tá-tá-tá, lá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Lá-tá-tá-tá Obrigado a todos os internautas que estão assistindo a gente Que delícia!